Lá vem o salteiro, a voz do morro é tolerância Se a igualdade ainda é uma criança, da sua luta ela nasceu Pra escrever um novo mundo de esperança, herança para os filhos teus Vou te coroar, academia desde lá, mãezinha, vovô me dá cafuné Derrama todo o axé e faz de cada mulher, rainha Vou te coroar, academia desde lá, mãezinha, vovô me dá cafuné Derrama todo o axé e faz de cada mulher, rainha Vou te coroar, academia desde lá, mãezinha, vovô me dá cafuné Derrama todo o axé e faz de cada mulher, rainha Vou te coroar, academia desde lá, mãezinha, vovô me dá cafuné Derrama todo o axé e faz de cada mulher, rainha Mãe, que deu luz à criação, vergonha da humanidade A essa negra majestade, semeada nesse chão Com corações que eu ganho, cada pé e todo amor Que orgulho dessa cor, senhora da paz heroína A tua vitória, presença divina, conduz a história Que orgulho dessa criança, valida peculiar e tudo que será Mira de olhar, imagem vovô me dá microwave E agora é porque chega que chegou Roda a pagina, vida no tambor Que louvor lá vem Mantendo a ser da chama Iluminar Gente que grana É de agora, é Chica que chegou Voltando a girafila no tambor Que não vou lá, vem Mantendo a ser da chama Iluminar Gente que grana O Itapê tem um sonho de libertação Banho de cheiro Traz a cura, purifica a sonha A fé Na balada sai a manja Que queira em seus rituais A guia que carrega no pescoço O passado horioso O desejo de dança Lave em salteiro A voz do pobre é a tolerância Se a igualdade ainda é uma criança Da sua luta ela nasceu Pra escrever um novo mundo de esperança Esperança para os filhos de Deus Mãezinha 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 O cheiro traz a cura purificação, a fé, a fé, na barra da saia, mantigueira, em seus situais, na guia que carrega no pescoço, o passado glorioso, o bem, lá vem salqueiro, lá vem salqueiro, a voz do fogo é tolerância, se a igualdade ainda é uma criança, a sua luta, ela nasceu, Pra escrever um novo mundo de esperança, herança para os filhos teus, todo coroa, na academia de afilar, mãezinha, vovó me dá capuné, derrama todo o axé, e faz de cada mulher, rainha, vovó me dá capuné, derrama todo o axé, e faz de cada mulher, rainha, vovó me dá capuné, derrama todo o axé, e faz de cada mulher, rainha, vovó me dá capuné, derrama todo o axé, e faz de cada mulher, rainha, vovó me dá capuné, que homenagem linda, meu salgueiro.